Eu, uma vez, eu disse aqui que o Lula não tinha o menor problema e constrangimento de vez em quando nomear algum conservador para o Ministério. Os críticos dizem que Lula não costuma acertar ou fazer indicações para o Supremo Tribunal Federal. É que teve que ver o Joaquim Barbosa. Pois é, então. Assim, ótimo que seja assim. Veja, eu entendo as críticas ao doutor Zanin. Eu, inclusive, endosso essas críticas. Mas, de qualquer forma, eu não faço, não estou nesse tribunal de rede social para metralhar o presidente por isso. Quer dizer, o presidente da República, ele não tem que nomear alguém que necessariamente pense como ele ou como grupo hegemônico. Olha o que disse o senador Eduardo Girão, que é da oposição. Foi uma grata surpresa. O julgamento é uma usurpação do trabalho que já fizemos duas vezes no Congresso Nacional em menos de 13 anos. O STF não está respeitando uma decisão do ministro Cristiano Zanin. Não, não está respeitando uma decisão do Congresso. Mas essa é uma posição do ministro Cristiano Zanin. É uma posição que vai ao encontro do que os parlamentares fizeram.